Tudo ok? A Miss está se posicionando. Lembrando a Miss que ela tem dois minutos para efetuar a sua coreografia. A coordenação do concurso pede, mais uma vez, que é os pais. Valendo! 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 A Miss está se posicionando com outras caras em Tía Leitura. Valendo! E um dos mil... Valendo! A Miss está se posicionando com seus amigos! Valendo! A Miss está se posicionando com seus filhos. O solito que me mudou e você foi Mas quem não terá volta O braço que o meu chão Saudade assim vai noer E a marca fina entre nós Mas ninguém pode dizer Que me deixa chorar Saudade o meu remédio é gritar Saudade o meu remédio é gritar Ai, filho, espera a boca Pros braços que o meu chão Saudade assim vai noer E a marca fina entre nós Mas ninguém pode dizer Que me deixa chorar Saudade o meu remédio é gritar Saudade o meu remédio é gritar Saudade o meu remédio é gritar Mas para a candidata É a Miss Caipia Juliana Rodrigues